E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui com a Julinha E pessoal, hoje a gente tá aqui na minha casa do Minecraft Porque hoje nós vamos decorar minha casa para o Natal Que tá quase, quase chegando, então já passou da gente fazer a nossa decoração, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, se você gosta do Natal, deixa um like aí embaixo, tá bom? Não esquece de deixar o like, que é muito importante Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e também ativa o sininho rapidão, beleza? Porque é muito importante, então faz tudo isso, faz tudo isso, porque é muito importante E Julinha, hoje a gente vai começar a nossa decoração para o Natal E eu adoro o Natal É, eu também adoro o Natal e vai ser muito legal E a gente já decorou também a sua casa Quem você mais gosta do Natal? Eu gosto da ceia E eu gosto de presente É, presente é muito legal, mas a ceia também é legal Não, ia ser boa, mas não tem hambúrguer Ah, Julinha, mas a gente pode fazer a nossa ceia com hambúrguer, vai Ah, então tá bom, então a ceia agora é minha Então já vamos começar decorando e vamos direto para a cozinha Então que a gente já faz o lugar da ceia e a gente coloca o hambúrguer lá Tá, então tá, eu vou... Na verdade eu vou fazer uma coisa muito mais legal aqui na tua casa Se você vai gostar Nossa, eu já vou procurar um lugar para colocar a árvore de Natal, Julinha Porque a árvore de Natal é uma coisa muito legal E que tem que ter, né? Porque é a árvore do Natal Então, pera, não é essa Eu gostaria que eu decorei a minha casa também É lógico que eu sei, né, Julinha? Mas você me ajudou É, galera, a gente gravou um vídeo para o canal da Julinha decorando a casa dela também Então vamos lá ver depois para vocês compararem as duas decorações Que vai ficar muito, muito, muito legal E, Julinha, eu não sei onde que eu coloco essa árvore Eu acho que eu vou colocar ela aqui Vê onde cabe aí Eu acho que aqui é um bom lugar Não tem nada aqui? Eu posso... Não, eu posso colocar ela aqui, ó Aqui no centro Boa Só porque aí a gente tem que ver aqui agora Se tem lugar para colocar presente aqui embaixo Então vamos ver se essas caixas de presente cabem, galera Porque quando Papai Noel deixar o presente aqui Imagina o Papai Noel chegar aqui e não cabe, Julinha, o presente É, então Ô Naila Ô Júlia Que isso Ô Júlia, eu acho que você colocou neve demais Amiga Hoje é sério Você colocou até dentro da casa É, eu acho que deu erradinho Hein, fofa O que eu tinha que ter feito Tem que colocar só na altura do chão Entendeu, porque senão vai ficar cheio de neve A casa, meu Deus Tá cheio de neve a casa mesmo Então calma Minha casa tá cheia de neve, eu não acredito Pronto, saiu a neve Saiu a neve, tudo bem É que tava tão lindo Nas árvores a neve É, mas depois a gente pode colocar a parte só nas árvores Eu achei muito bonito nas árvores Ó, mas pelo jeito Deu certo aqui, a árvore de natal aqui no meio Com os presentes, muito legal Também tem essa outra árvore de natal, galera Que é uma árvore que é muito mais bonita De todos do mundo Por quê? Porque essa árvore de natal a gente consegue colocar Pisca, pisca E pisca, pisca é uma coisa que todo mundo gosta Porque ele pisca É, eu gosto de pisca, pisca Eu também gosto de pisca, pisca Ai, Júlia Ah, achei um lugar melhor pra árvore Cancela a árvore aqui Cancela, cancela, cancela É, ah, boa Cancela 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 Ah, você colocou a neve Boa, Júlia Agora sim, ficou muito lindo Olha Nossa, tá tudo nevando Eu gostei Eu gostei, eu gostei É ficado bonito Porque tinha colocado na Em cima da casa Também, entendeu? É, é verdade Mas eu acho que em cima da casa A gente vai ter que fazer outra coisa depois Pra ficar em pontos específicos Que tal? Ah, pode ser Mas a ideia ficou muito legal Ó Eu acho que aqui desse lado A árvore fica bem mais bonitinha Porque também tem mais espaço Até pra colocar presentes Então a gente pode colocar Esse presente assim Pera, esse já foi Coloca o vermelhinho E aí a gente coloca também Um roxinho Muito bem Ó, ficou bonito E aí depois também A galera que quiser colocar presente aqui pra mim Pode vir colocar Tá, vou te ajudar aí na decoração Né? Se a galera quiser Colocar um presente pra mim Pode vir aqui Eu não vou me importar Tá, então deixa eu te ajudar aqui na decoração Não, mas eu acho que ele não entendeu Né? Se eu tiver uma amiga O que que é? Me dá presente, né? Não, não Porque tu tá falando tão alto Ah, não sei É só pra minha amiga escutar melhor Que eu quero presente E tal Que amiga? Que amiga? Eu só tenho duas amigas Na verdade tem várias amigas Mas que tá comigo no vídeo Só tem uma Ou seja E agora? Que é Pera Quem? É, eu não sei não É, eu não sei não É, eu não sei Ó Tô zoando Ó A gente tem agora um boneco de neve Que vai ficar na frente da nossa casa Eu vou te dar presente Eba Tá gravado no vídeo Tá gravado no vídeo Eu vou ganhar presente Mas eu não vou falar o que que é Porque é segredo É Tá bom Eu também vou te dar um presente Mas eu também não vou falar o que que é Tá bom E galera Eu vou deixar o tapetinho aqui na frente Pra colocar o nome desse boneco de neve A gente vai ter que dar um nome pra ele Então Quem vai dar o nome São vocês no comentário Então Não esquece de comentar o nome pro bonequinho aí Porque a gente dá um nome pra ele no próximo vídeo Né, Júlia? Aham Isso aí, galera Comenta Tá, legal Legal, legal, legal Vamos ver agora Ah, você já tá começando a colocar as luzes de Natal? Eu acabei de descobrir O que? Uma Imperfeição na sua casa Uma imperfeição? Nada a ver Minha casa é perfeita Tô brincando aqui É diferente aqui Não sei porquê Eu também nunca reparei isso não Que estranho Nem eu Mas eu vou sair colocando luzinhas de Natal agora também, tá? Aham Tô botando aqui Tá ficando legal, hein? Gostei Olha só Pisca, piscas Pisca, pisca Pisca, pisca É o quê? Pisca as piscas Pisca as piscas É, porque ele pisca e pisca Eu já fiz essa piada um milhão de vezes hoje Eu não aguento mais fazer essa piada E ela nem tem graça, galera É porque eu acho engraçado esse nome Pisca, pisca Aí eu fico falando Pisca, pisca Pisca, pisca Mas você sabe porquê que chama Pisca, pisca? Porque ele pisca E pisca E pisca? Não, então o nome dele não era pra ser pisca, pisca, Júlia Era pra ser o quê? Era pra ser pisca, 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 pisca E ficar falando pra sempre Porque ele não para de piscar É, imaginei Devia ser infinito, né? É Então agora vamos falar pisca, pisca Até o final do vídeo, vai Pisca, 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 pisca Eu tenho uma teoria de Por que que é pisca, pisca? Só vem cá Por quê? Aqui fora Tô indo Cadê você? Ah, tô ouvindo Qual a teoria? Olha ali Ele pisca, pisca Aí ele volta e não Na mesma cor Pisca, pisca, pisca Ah, mas e se o pisca, pisca tiver várias cores? Então, cada cor do pisca, pisca é um pisca Então, se tem duas cores, é pisca, pisca Aí se tiver três, vai ser pisca, pisca, pisca Né? E se tiver quatro, é pisca, 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 pisca Desista Eu também desisto Eu acho que a gente vai ficar maluco Se for ficar contando coisa de pisca, pisca Mas eu mesmo assim Eu gosto muito de pisca, pisca Porque tem luzes Coisa de quê? Pisca, pisca Ah, tá Pisca, pisca? É, pisca, pisca Porque é bonito e ele pisca Eu gosto de pisca, pisca É, é muito bonito essas luzes Mas, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado A decoração da nossa casa vai ficar assim por enquanto Mas eu vou mudar depois Quando minha amiga vier me dar presente Aqui em casa, né? Eu vou mudar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam aí de dar um nome pro nosso amigão Bonecão de Neve, tá bom? O boneco muito legal Comenta aí que a gente vai escolher o nome pra ele Não se esqueçam de clicar no botãozinho Seja membro Pra saber como que faz pra entrar no Clubinho do Nala Porque agora tá saindo coisas lá Exclusivas do Natal Então só esse ano que vocês vão ter E no outro ano também Se o Clubinho do Nala estiver lá ainda Eu não sei se vai estar Então se fosse vocês, corria já, tá bom? E é nóis, galerinha Eu vejo vocês até a próxima Valeu, falou E dá tchau, Julinha Tchau, pessoal Tchau, pessoal